Creio, senador Zé Sarney, que muito mais do que presidente desta Casa e com a responsabilidade de abrir a sessão, V. Exª tem, eu diria, o prazer de abrir uma sessão tão importante para os dias de hoje, quando nós estamos discutindo tantas coisas que Glauber tocou, inovou ao seu tempo, sem as ferramentas que nós dispomos hoje, presidente Sarney, mas, principalmente, revolucionando através de um dos instrumentos mais poderosos, que é exatamente a cultura. Minha companheira senadora Lits da Mata, quem parabenizo pela brilhante iniciativa, a lembrança da baiana, lembrando os baianos, não como uma obrigação do território, minha companheira Lits da Mata, não como uma obrigação da baianidade, mas como a obrigação e o compromisso, principalmente, com a verdade, com os fatos, com os dados históricos e com a beleza daquilo que Glauber, se não presente hoje aqui fisicamente, mas a beleza do que ele produziu se estabelece em cada canto, nesse espaço. O que nós discutimos, inclusive, a semana passada, a aprovação de uma importante matéria que trata do audiovisual brasileiro. Muito tempo depois, muito depois de Glauber, minha cara Lits, mas com as coisas profundas e as raízes desse debate, que, ora, a V. Exª, inclusive, traça com régua e com passo, de forma muito incisiva, as andanças do Glauber, buscando sintonizar o cinema novo em nível nacional, sem perder a perspectiva e sem perder a raiz da cultura local. Portanto, a iniciativa de V. Exª é fundamental para que nós possamos, mais do que prestar uma homenagem a um baiano, mas prestar uma homenagem a um ideário, algo que ele conseguiu deixar vivo entre nós. Essa é a maior obra que algo que Glauber... Obrigado. Obrigado.